Wrap-up de julho. Em julho li 12 livros, 29 contos e foi uma revolta de 4083 páginas. Li 3 autores e, pela primeira vez desde há muito tempo, 6 autoras. Realmente costumo ler mais autores do que autoras. Foram 7 livros em inglês e 5 livros em português. Coisa que também é rara aqui no canal. Fiz 4 releituras, li 11 livros físicos e li um e-book. Apenas li 3 livros. Ou apenas terminei 3 livros da minha TBR de julho. Porque eles costumam ser 6 ou 7 livros, portanto ler só 3. Podia ter sido melhor. Li 4 romances contemporâneos. 2 livros de não-ficção, que por acaso ambos foram biografias. Um livro de banda desenhada, um livro de fantasia, um livro de contos, neste caso foi uma antologia. Um livro de fantasia, escrevi duas vezes. Qualquer coisa que não está bem, não interessa. Um clássico e, neste caso, um clássico moderno, ou seja, um clássico do início do século XX e um livro infanto-juvenil. Dei 3 estrelas e meia a 2 livros. 6 livros, dei 4 estrelas. 3 livros, 4 estrelas e meia. E apenas um livro recebeu 5 estrelas. E, por acaso, até foi uma das releituras. Portanto, o primeiro livro que eu li foi o e-book que eu li este mês. Foi uma banda desenhada. Foi o The Umbrella Academy Vol. 3. Hotel Oblivion. Do Gerard Way e do Gabriel Bá. Eu já tinha lido no... Este ano li o volume 1 e o volume 2 da Umbrella Academy, dos quais gostei. Mas penso que não dei mais de 4 estrelas a cada um desses. Este, achei que era... Não é que a história fosse inferior. Eu até gostei para onde a história foi. Mas este, para mim, é um problema de narrativa destes números da Umbrella Academy, ou desta história da Umbrella Academy. Que tem a ver com a maneira como as coisas são contadas. Existe muita ação. Pouco tempo para explicação de alguns detalhes. Que eu acho que às vezes poderiam ser explicados. E depois tem a mania de acabar de uma maneira assim. Tipo, pum, acabou. Que é demasiado abrupto. Em comparação com a série. A série está bem adaptada e está melhor contada. Na medida em que, por exemplo, na primeira temporada, em comparação com os dois primeiros volumes que já tinham sido publicados quando a primeira temporada da série saiu, basicamente já pegava em coisas do segundo volume para explicar coisas que aconteciam no primeiro volume. Portanto, estava melhor construída e é mais fácil perceber o que é que está a acontecer na série do que no livro. Apesar de haver detalhes bastante mais interessantes no livro. Mas, enfim. O primeiro livro que eu li foi este, que é o Jack Dash e a Pena Mágica, da Sophie Plauden, com ilustrações de Judy Brown. Este livro foi-me enviado pela Planeta. E eu achei o livro extremamente divertido. Apesar de não ser a minha faixa etária. Este livro... Eu diria que este livro é indicado para miúdos com... Não necessariamente só miúdos de sexo masculino, mas miúdos dos 8 ou 12 anos. Mas, apesar de a história poder ser apreciada por uma pessoa de qualquer idade, eu, pessoalmente, ainda vou dar este livro ao meu pai para ele ler, porque eu acho que ele vai gostar bastante do livro. Pelo tipo de história. Não é que a história seja nonsense, mas tem muitas coisas de humor. Às vezes a roçar o parvo, mas de uma maneira engraçada. Porque às vezes é o parvo que não tem piada nenhuma. Neste caso, o Jack Dash acabou de mudar de casa para um local para onde ele não queria ir. Com os pais, obviamente. E ele não está agradado com nada. Logo nos primeiros momentos conhece uma vizinha da idade dele que ele não gosta muito dela. E logo no primeiro dia encontra uma pena. E tudo aquilo que ele desenha com aquela pena torna-se realidade. O problema é que o Jack não é bom a desenhar. Portanto, coisas muito estranhas acontecem. Como, por exemplo, ele tenta desenhar um cão. Mas como ele desenha mal, acaba por ficar com uma morsa. É parecido. É uma história muito divertida. Se conhecerem pessoas dessa faixa etária, acho que é um livro dos até aos 12 anos, mais ou menos. Acho que é um livro que está muito interessante. Não acho que a linguagem seja difícil. A minha intenção, se calhar, para alguns minutos, o livro possa ser um bocadinho extenso demais. Shelter in Place, da Nora Robert. Que era um livro que eu não me tinha programado ler agora, mas eu estava a fazer algumas leituras bastante pesadas. Estava muito cansada e apetia-me uma coisa que fosse de leitura rápida e de fácil. Em termos de escrita, é fácil de ler. Em termos de história, se calhar não foi a coisa mais fácil, porque este livro é uma mistura de romance com suspense. Sim, suspense. Quase ali o russar o thriller, mas mais suspense. E, então, o que acontece neste livro é que nós acompanhamos uma série de personagens que foram alguns dos sobreviventes de um tiroteio num centro comercial. Portanto, nós logo no início vamos acompanhar estas personagens quando são adolescentes. Uma delas a meio da adolescência e o outro já no final da adolescência. E eles são duas das pessoas que tiveram um papel bastante importante na sobrevivência das outras pessoas durante este ataque num centro comercial. E depois nós vamos ver como é que a vida deles desenrola até, não sei, até eles terem 30 anos, mais coisa, menos coisa. E que, quão é que essa experiência afetou a vida deles e também, obviamente, que depois eles vão se encontrar e apaixonar-se perdidamente. Mas existe alguém do passado que está ligado a esses ataques que os quer matar. E que anda a matar as pessoas que sobreviveram. Eu acho que, para mim, é um dos melhores livros da Nora Roberts. Eu cada vez gosto mais dos livros em que ela mistura estas duas facetas, o de romance com suspense e não ser só... Não ser só romance. Apesar de eu gostar os livros da Della, quase todos, aqueles que são só mais romance, gosto mais destes que misturam suspense com romance. Night of Dark Renown, do David Gamel, aquela série de livros que eu estou a ler, a partir de agora, um por mês. Eu já falei um pouco mais sobre este livro nos meus diários de leitura de julho, em que eu estava a falar à medida em que ia lendo o livro. Gostei bastante do livro. Só lhe a 4 estrelas. Só. Mas isso, neste caso, é bom. Porquê só 4 estrelas? Porque eu cheguei ao final do livro e houve aqui situações, algumas que demoraram muito tempo a acontecer, outras que poderiam ter demorado mais tempo a acontecer. Ou seja, havia personagens que poderiam ter sido mais desenvolvidas. É um livro que sofre de ter personagens a mais. Que poderiam, qualquer uma delas, ser mais desenvolvidas. Fica com pena, nesse sentido. E com pena de eu saber que este, apesar de ser um livro de uma série, acaba quase por ser um stand-alone. E por isso mesmo, eu sei que não vou ver mais nenhuma destas personagens. E fica com pena disso, porque eu li aquela uma delas que eu gostava de saber mais coisas sobre elas ou mais histórias com elas. Porque eu sei que o salto para o que é considerado o primeiro livro da série, o salto é uma diferença de 1800 anos. Portanto, eu não estou à espera de ver nenhuma destas personagens nesse próximo livro. Portanto, enfim. Next. Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, da Ruth Franklin. A biografia sobre a autora Shirley Jackson, do qual foi uma releitura. Foi o único livro que levou 5 estrelas. A autora claramente tinha perturbações, e essas perturbações influenciaram bastante o trabalho dela. Eu, em 2017, quando li pela primeira vez o livro, fiz uma opinião aqui no canal, para ver se não me esqueço de deixar na descrição o link para isso, por caso estejam interessados em ver. Depois. The Giant O'Brien, da Hilary Mantel. Foi o primeiro livro da Hilary Mantel que eu li. Este livro fala sobre um gigante irlandês que vai para Inglaterra procurar a sua fortuna. E vai procurar a sua fortuna, sendo uma espécie de atração tipo freak show. As pessoas que vão com ele, ao início, pareciam ser muito amigas dele. Depois acaba-se por perceber que eles estão ali a explorá-lo. O personagem do gigante é muito interessante. ele era um contador de histórias, ele era quase como se fosse um bardo irlandês. Portanto, em Inglaterra, aliás, em Londres, está completamente deslocado, cada vez se sente mais aliado de tudo e de todos. E depois acontece que existe uma personagem, que por acaso também é inglês, é um escocês, que também tem assim um... uma pancada, digamos. Ele é cirurgião e anatomista e a sua especialidade é dissecar corpos e analisar esqueletos. E tem uma coleção bastante extensa de esqueletos, seja de animais como de pessoas. Obviamente, nesta época, se vocês conhecem o Dr. Jacqueline, Mr. Hyde, também existe um outro conto desse autor, do Robert Louis Stevenson, que fala um bocadinho sobre isso. Que tem a ver com... Portanto, havia pessoas que iam aos cemitérios e roubavam corpos para vender aos cirurgiões e aos anatomistas. E é basicamente isto que esta personagem faz. Ela compra corpos e ela fica extremamente interessada no corpo do gigante. E depois, a grande parte da história acaba por ser uma dicotomia entre as duas personagens e as pessoas que estão à volta deles. Eu gostei da história, apesar de não ser fácil de ler na medida em que a Hilary Mantel faz com que haja mudanças repentinas dentro de um capítulo, quando passa de uma personagem para outra e às vezes nós estamos dentro do pensamento de uma personagem e depois de repente há um corte no próximo parágrafo para outra coisa. E isso torna a leitura um pouco mais lenta, mas não deixa de ser interessante. De seguida, os meus primeiros passos como escritora da Elza Arwalti. A Elza Arwalti é uma autora solista, ou era uma autora solista, que viveu grande parte do século XX. Este livro reúne três certos ou três adaptações de três conferências que ela fez, ou que escreveu, ou que disse, em que ele fala do seu passado, como foi a sua infância e como é que alguns dos acontecimentos da sua infância influenciaram-me como escritora. acaba por ter mais uma biografia do que propriamente... Eu confesso que estava à espera de uma ligação mais à escrita ou alguns conselhos sobre escrita e não foi isso que o livro deu, foi mais mesmo uma biografia ou uma autobiografia. que não deixa de ser interessante porque conhecer a América entre... A autora nasceu em 1909, portanto, nós vamos acompanhar a autora nos anos 10, 20, 30, 40 e isso é bastante interessante. Ela fala também um pouco sobre os pais, sobre a comunidade em que viviam, todo esse tipo de coisas. E isso não deixa de ser interessante. É um livro que se lê muito bem. Eu prefiro os contos da autora do que propriamente este livro, mas foi interessante conhecer um pouco mais sobre a vida dela. Depois li uma trilogia, ou melhor, reli uma trilogia de Honora Robert. Este sim é daqueles que são puramente românticos, mas por acaso tem um bocadinho de paranormal na medida em que existe um fantasma com uma história paralela às várias histórias do livro. Portanto, esta trilogia em português chama-se O Hotel das Recordações, que tem exatamente o nome do mesmo livro, em que nós temos uma família que está a reconstruir um hotel e isso vai se prolongar ao longo dos três livros. Portanto, o segundo livro é O Último Amor e o terceiro Uma Nova Promessa. E ao longo da reparação do edifício e da sua transformação para um hotel, existem vários intervenientes, existe uma família que tem três homens e depois, obviamente, que é eles apaixonarem-se por várias pessoas ali à volta do hotel ou relacionadas de alguma maneira com o hotel. Basicamente, é assim, de uma forma muito resumida e simples, é isso. A parte relacionada com o fantasma é que o hotel tem um fantasma e eles vão ao longo dos três livros a descobrir mais coisas sobre o fantasma, a história do fantasma antes ao ar. Para mim, a parte mais interessante do livro não é isso, é a parte do hotel que acaba por ser interessante apesar da Nora Roberts ter um grande fascínio por descrever a mobília. Eu ainda não percebi qual é o fascínio que ela tem por mobília, mas é algo que é muito recorrente em vários livros dela. E pronto, eu precisava de ler alguma coisa porque eu estava cansada, queria ler algo que me relaxasse e por isso mesmo em 24 horas li estes três livros. Depois, o outro livro que eu terminei não foi este livro inteiro, foi uma parte deste livro que é o To the Lighthouse da Virginia Woolf. Eu ao início não estava a perceber qual era o objetivo da história, mas acaba por ser uma história, o To the Lighthouse é uma história bastante melancólica. Nós temos uma família e nós vamos conhecer a sua casa de férias, portanto, isto foi um livro que eu escolhi porque eu sabia que se passava no verão. Não sei em que zona é que se passa, mas é um sítio onde estas personagens vão passar férias e é uma família que têm a mãe e o pai são oito crianças e depois esta família costuma ter sempre ou estudantes ou amigos da família que costumam lá estar na casa com eles. Portanto, a casa está sempre cheia e nós vamos conhecer a Mrs. A Mrs. Ramsey que a Ramsey é a família a Mrs. Ramsey é uma das personagens principais logo ao início. E a Mrs. Ramsey faz lembrar um bocadinho a Mrs. Dalloway mas ao mesmo tempo diferente. Lá está, este livro também é contado um bocadinho com fluxo de consciência mas nós ao início estamos muito focados na Mrs. Ramsey e da maneira como ela ao mesmo tempo que está a ler uma história o filho mais novo está atento ao marido e às mudanças do humor do marido está atento aos convidados e se os convidados foram dar uma volta ou não está a pensar se fulano tal vai pedir a fulana tal em casamento há sim uma série de coisas a acontecer ao mesmo tempo e uma pessoa começa a tentar perceber mas qual é a relevância disto tudo e depois existe algo que acontece que é essa parte que não posso dizer o que é que é porque é um spoiler e depois existe uma mudança quase drástica nas personagens e nós vamos conhecer as personagens uns anos depois e vai haver um grande contraste entre a primeira vez que as conhecemos e a segunda vez que as conhecemos e enquanto a pessoa pergunta então to the lighthouse então eles vão ao farol o que é que o farol tem a ver com a história a história começa com a criança mais nova a querer ir ao farol o farol não é em terra é numa ilhota ou algo que é perto e é em frente ao sítio da casa onde eles estão mas à partida o pai diz que não que não podem porque não vai estar tempo para isso portanto eles tinham que ir de barco e não iria estar bom para fazer a viagem até ao farol e existe sempre aquela coisa de ao longo daquele dia porque a primeira parte do livro é sempre ao longo de um dia exatamente como o Mrs. Dalloway e existe aquela coisa de ir ao farol ai coitado do miúdo vai ficar tão desiludido que ele vai marcar para o resto da vida dele não ter ido ao farol e eu até já estava a revirar os olhos como é que isso vai marcar a vida da criança por não ir ao farol qual é o problema dele não ir ao farol vai no outro dia qualquer obviamente que eu estava encanada a Virginia Woolf sabia o que é que estava a fazer e depois o farol acaba por ser algo mais relacionado com o fim da história mas também não vou adiantar mais este o To The Lighthouse é dito que é um dos livros mais autobiográficos da Virginia Woolf eu não conheço o suficiente a vida dela para concordar ou não vou dizer que sim porque é algo que alguém que é especialista diz esta parte da da Casa de Verão isso acho que é baseado nas experiências de vida dela que não deixa de ser interessante e ao mesmo tempo é mais um livro que acaba por lidar com as consequências da guerra porque entre a primeira vez que nós vimos as personagens e a segunda vez que nós voltamos a estar com estas personagens acontece a guerra e obviamente que existem consequências e obviamente que essas consequências vão ser visíveis nas personagens e eu acho que essa parte é muito interessante gostei era um dos livros que eu mais tinha interesse em ler da Virginia Woolf a seguir ao Mrs. Dalloway e já estou a pensar que para o ano provavelmente irei tirar a minha curiosidade com o The Waves porque é outro que eu tenho curiosidade e por último decidi regressar aqui à antologia de Histórias de Fantasmas editado pelo Richard Dalby e acabei por ler os 29 contos que me faltavam para terminar este livro e li coisas absolutamente fantásticas obrigada Tininha por me teres enviado este livro que foi delicioso de ler descobri autores que eu vou querer ler mais coisas alguns deles vai ser muito difícil porque das duas uma ou são autores que escreveram poucas coisas neste género outros são coisas que estão fora de impressão há desde que foram publicados quase mas a seleção é muito gira para quem gosta de Histórias de Fantasmas Estas Histórias de Fantasmas não são todas necessariamente macabras demoníacas com coisas muito estranhas às vezes são coisas normais ou mais normais mas que apenas são coisas que incomodam ou que nos deixam com o polegar de rosa da orelha se tiverem alguma curiosidade sobre quais os contos é que estão neste livro vejam no meu Goodreads porque eu lá fiz a classificação de todos os contos e assim ficam a saber quais aqueles que eu gostei mais pronto ficaram três livros por terminar onde eles foi um mangá que eu estou a ler em um book que é o The Promised Neverland Volume 1 que eu li o capítulo 1 e li o capítulo 2 aliás inicialmente até os tinha contado como se fosse cada um deles um livro mas depois fui à procura dos volumes para saber quantos capítulos é que tinham um volume e acabei por colocar que vou ler o volume e não necessariamente o capítulo a capítulo porque assim já saíram 138 tal capítulos e se eu os colocar individualmente parece que li muitos livros e na verdade não li portanto prefiro glumbrar as coisas por volumes já em banda desenhada também prefiro dessa maneira depois o que é que ficou por acabar aqui a letra encarnada do Nathaniel Hawthorne que está sensivelmente a meio e o Vanity Fair do William Makepeace que está tipo um quinto lido entre um quinto e um quarto mais que mais ou menos conhece e que eu vou então passar estas leituras para agosto e vocês como é que correram as vossas leituras no mês de julho digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo tchau